Tudo bem prazer meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo e vai ser entre o Moto G100 versus o iPhone 13 Pro Max e para iniciar esse comparativo nos dados técnicos no Moto G100 ele vem com Android 11 com Octa-Core 3.2 GHz com Snapdragon 870 e vem na versão 12 GB de RAM no iPhone 13 Pro Max ele vem com sistema iOS 15 com Exa-Core 3.2 GHz e com Apple 15 Bionic e vem na versão 6 GB de RAM no quesito tela no Moto G100 ele vem com uma tela Cinema Vision de 6.7 polegadas Full HD+, 1080 x 2520 pixels com uma tela IPS LCD uma câmera principal frontal de 16 MP e uma grande angular frontal de 8 MP o iPhone 13 Pro Max ele vem com uma tela infinita de 6.7 polegadas HDR de 2.778 x 1.284 pixels vem com uma tela Super Retina XDR OLED uma câmera frontal de 12 MP e uma proteção de tela Ceramic Shield e vem com uma tecnologia na tela que a tecnologia Promote já é no Moto G100 ele é um celular 5G dual chip altura dele é de 16,8 cm a largura dele é de 7,4 cm a espessura dele é de 0,97 cm e o peso dele é de 207 gramas é no iPhone 13 Pro Max ele é um celular 5G dual chip altura dele é de 16,1 cm a largura dele é de 7,8 cm a espessura dele é de 0,76 cm e o peso dele é de 238 gramas já no quesito câmera no Moto G100 ele tem uma câmera quadrupla sendo que a principal é de 64 MP a macro de 16 MP e a profundidade de 2 MP e tem um sensor TOF já no iPhone 13 Pro Max ele tem uma câmera tripla uma grande angular de 12 MP e a ultra angular de 12 MP e tem a tela objetiva de 12 MP no quesito bateria no Moto G100 a bateria dele é de 45.000 mAh com armazenamento de 256 GB no expansivo no cartão de memória de até 1 TB no iPhone 13 ele tem uma bateria de 4352 mAh com armazenamento na versões de 128 GB 256 GB 512 GB ou 1 TB e antes de continuar esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like compartilhar esse vídeo e colocar no comentário qual o próximo vídeo que você quer também acesse o índice de promoção na descrição e compre com segurança e para continuar esse vídeo no Moto G100 ele tem sensor de impressão digital câmeras com modo noturno botão Google assistente já no iPhone 13 Pro Max ele tem desbloqueio por reconhecimento do facial estabilização ótica modo cinema e modo noite e tem um zoom digital de até 15 vezes e tem resistência a respingo água e poeira e no quesito preço no Moto G100 o melhor preço dele é de 2.699 podendo chegar dependendo do modelo a 4.599 no iPhone 13 Pro Max o melhor preço dele é de 10.498 podendo chegar a 14.803 lembrando que esse preço foi atualizado na data que foi gravado esse vídeo e dependendo da data que você esteja vendo esse vídeo pode ser que seja alguma alteração bom coloca aí no comentário qual que celular que você gostou mais qual que você ficaria e até o próximo vídeo